O RACE Ele garante aqui um Fortify Que reduz o dano que o seu alvo toma E também um Regenerate Além de Super Armor, ele deixa imune O seu alvo por uns 2 segundinhos A controles de grupo E também temos o Beacon e o Solo Sagrado Que são duas curas de bastante área E com bastante potencial Duram bastante no chão São as principais utilizadas em guerra As curas com alvo, as curas direcionadas Seja com alvo simples Ou com alvo em grupo Simplesmente não são usuais hoje em dia A gente já sabia no beta, no alfa Que o cajado de cura era extremamente poderoso Que tinha um potencial gigante Porque alguns players estavam usando armadura pesada E simplesmente não eram derrubados E esse potencial ele continua Sobretudo nas guerras Os healers, principalmente os que farmam equipamentos bons E usam armadura pesada E tem mais potencial de heal Mais potência de heal Eles simplesmente não são derrubados por 2, 3 jogadores ao mesmo tempo batendo Se eles estiverem utilizando as habilidades corretamente E de secundária O healer pode escolher praticamente qualquer arma Porque simplesmente não temos outra arma de foco no jogo O healer pega uma arma corpo a corpo Um martelão, uma machadinha Outra arma que dê ali um potencial de utilidade Para a build dele E usa a pedra de âmbar Para escalar com foco parte do seu dano Então o healer, quando tem todas as suas habilidades no cooldown Ou precisa de recuperar um pouquinho de mana Ele faz essa transição Pode usar manopla de gelo Para recuperar a mana Para se proteger um pouquinho Enfim Então tem essas possibilidades Você tem aqui amplificações de cura Você tem muito buff Sobretudo o fortify Que ajuda pra caramba os grupos de tanque O fortify de 15% por 20 segundos É coisa demais Você deixa o tanque lá por 20 segundos Tanto ganhando o Empower Um pouquinho de dano a mais Quanto ganhando o Regenerate Que são 7,5% do dano da sua arma Por segundo de tique De vida Além também Desses dois heals em área Que acumulam Depois do último patch que saiu no jogo As curas em área Elas não acumulam Curas iguais de players diferentes Não acumulam na mesma área Somente conta A que foi colocado por último ali Então o que era muito roubado Que era colocar, sei lá Dois, três, quatro solos sagrados Na bandeira, por exemplo De uma guerra Já não funciona mais Você pode acumular De um player O solo sagrado E o beacon São duas curas Que curam 20% do dano da arma Do curandeiro Ou seja Você dá 40% do dano da sua arma Como cura por segundo Mais os bônus Mais o Regenerate Que dá 7,5% Mais os bônus Tanto de quem recebe Quanto de quem coloca O curandeiro tem ali na sua guia O bônus de Blessed O abençoado Que dá mais output Mais saída De cura E também existem alguns brincos Alguns amuletos Que deixam você receber mais cura Eu tenho um brinco Que me dá 10% de cura recebida a mais Então acaba sendo uma quantidade Muito legal Além disso A gente conta com várias porções Porção de vida Porção de regeneração Que ajudam na guerra Você a ficar vivo E a evitar aí De cair várias vezes Porque cada vez que você cai na guerra O seu respawn timer Ele é ajustado E você demora mais A voltar Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho